Seja bem-vindo ao canal do Coquinho. Pessoal, nesse vídeo vamos falar de Artur Aguiar e Maíra Card, galera. Pois é, vazou um áudio queimando o filme da Maíra Card, gente. Um áudio bem comprometedor, que não devia ter vazado, com certeza ela não deve ter gostado nada desse áudio ter vazado. Vocês que gostam de um áudiozinho vazado, deixa o like no vídeo que eu sei que vocês gostam, viu? E comentem aí o que vocês acham, né? Maíra Card, vocês sabem, né, gente? Ela veio a público naquela época lá, colocou um monte de mensagens, expôs todas as traições aí que o Artur tinha feito com ela e, de repente, né, o pessoal pegou ranço do Artur e, de repente, ela quer defender o Artur de unhas e dentes, só que tem gente que não lida bem com isso, né, pessoal? Vocês vão ouvir esse áudio vazado, uma matéria aí que saiu aí e tá dando o que falar, hein, pessoal? E não esquece, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum assunto do momento que você fica sabendo em primeira mão aqui no canal, combinado? Pois é, gente, a matéria é o seguinte, saiu aqui nesse aqui, fofocas da Xones, assim, ó, exclusivo. Recentemente, alguns internautas resgataram um vídeo onde a Maíra Card falava do Artur Aguiar e estavam usando contra ele. Isso acabou viralizando nas redes sociais, viralizou esse vídeo, né, pessoal? Pois bem, Maíra Card gravou um vídeo que, inclusive, tá no seu perfil nas redes sociais, onde ela conta de muitas coisas de sua vida, etc. Sobre o fato de ser uma ex-BBB, algumas coisas que a sua família sofreu, assuntos pessoais e também dentre outras coisas, só que com exclusividade, né, aqui dessa galera aqui, eu consegui um áudio da Maíra pedindo ajuda a uma página de fofoca pra que ajudasse nisso. No áudio exclusivo que a Xones conseguiu, Maíra fala que fez o vídeo para que as pessoas tirem o Artur de foco, que fez o vídeo e tocou na ferida que ela passou pra que as pessoas foquem em qualquer outra coisa. No final do áudio, ela ainda fala que a pessoa é só da nisso e que ela decidiria a pauta do assunto. Eita! E aí tem vários comentários aqui. Vou colocar pra vocês irem aqui, gente. Resumo, amigo, o que eu gostaria de você, por isso que eu te liguei. As pessoas são terríveis, né? Elas ficam puxando as coisas que eu falei do passado pra bater no Artur. E isso é muito perigoso, porque ele tá na reta final e isso pode enfraquecer muito o jogo dele. As pessoas são muito baixas. Elas invalidam toda a transformação dele, tudo que ele é pra ficar batendo nele. Então, eu fiz esse vídeo pra que as pessoas tirem o Artur do foco. Você me conhece. Você sabe que eu vou fazer o que for preciso pra isso. Eu vou lutar com todas as minhas armas pra que ele se refaça, pra que ele refaça a história dele, pra que as pessoas possam ver, de fato, a transformação dele e o que ele é. E aí eu vou fazer o que for preciso pra isso. Então, eu fiz esse vídeo, cacei essa ferida lá do clâmago, um negócio que eu passei a vida inteira querendo esquecer, exatamente pra que as pessoas tirem o foco do Artur e coloquem o foco em qualquer outra coisa. Enfim, por isso que eu tô te mandando essa mensagem pra você me ajudar com isso, pra que as pessoas tirem ele do foco. Eu sei que você sabe fazer isso como ninguém. É você que decide a pauta. Enfim, por isso que eu te chamei aí. Um beijo. Tchau. O que vocês acharam desse áudio vazado da Mayra Card, tentando desfocar o assunto Artur Aguiar? Ela mesma causou, né, gente? Ela fez toda aquela exposição e tal. E agora ela quer que as pessoas esqueçam. E o que vocês acham, hein? Deixa nos comentários a opinião de vocês aí. Eu vi muita gente criticando o Artur Aguiar, né? Entre elas, a Luana Piovani. Falou, o cara traiu a mulher, ele virou um pãozinho. Eu vi uma outra falando também, o cara traiu a mulher quando ela tava ainda amamentando, tava grávida, ele traía, de repente ele ficou bonzinho e agora ele é um pãozinho, né? Criticando bastante o que aconteceu e como ele tá sendo tratado agora. Qual que é a sua opinião em relação a isso, hein, gente? Teve até um famoso, né? Um cara que é conhecido aí, que falou do Artur Aguiar. Ele falou assim, o Antônio Tabat, ele falou assim, Arthur, como bom cínico, tem a mania de interromper muito brevemente a pessoa com a qual está discutindo. Camufla a atitude, né? Mas ainda irrita. Ele sempre manda algo como, não é nada disso, mas pode continuar. Ou, tá tudo errado, mas vai aí. É mal educado e petulante, disse aí esse cara aqui, gente, né? Complicado, né, gente? O que vocês acharam desse áudio da Mayra Card? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Vocês torcem pro Artur Aguiar? Quem torce, deixa o like no vídeo e comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Eu tô ficando por aqui, vou deixar mais vídeos aí na tela e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.